Nesta quarta, jogo de damas. Uma famosa cantora perseguida por um estranho admirador. Ele vai matá-la. A estrela, episódio inédito. Jogo de damas, nesta quarta, depois de... Neste domingo, o SBT traz uma atração emocionante que você não pode perder. Você vai viver com uma família, pedaços de paixão, pedaços de amor, pedaços de desilusão, pedaços de intriga. Você vai conhecer a minissérie ganhadora do Prêmio M87, o Oscar da televisão. Neste domingo, logo após o programa Silvio Santos em Semana Série, as vidas e o relacionamento de uma família são traçados em pedaços de vida. Amanhã, os Intocáveis. Olá, rapazes. Surpresa. Chicago, 1932. A prisão de Al Capone dá início a uma guerra pela sucessão do poderoso chefe da máfia. E alguém declarou guerra. Alguém quer sentar no grande trono. E esse alguém está bem aqui. O Trono Vazio. Os Intocáveis. A série de maior sucesso na TV em todo o mundo. De volta amanhã, depois de Esporte Espetacular. Vem quente. Agite com a gente. Nesta terça, tiro certo. Por chão! Proteger uma importante testemunha. Uma missão que coloca os policiais mais violentos de Los Angeles na mira da máfia. Eu quero ele morto, Julio. E não interessa se tiver que matar 100 pessoas, desde que ele seja uma delas. Um homem das altas esferas. Tiro certo. Nesta terça, depois de mandá-la. Vem quente. Agite com a gente. 91. Sérias inéditas. Tudo a ver na Globo. Esta é Springtakes. Uma cidade aparentemente tranquila. Lina, por favor, me diga o que foi que aconteceu. Até que um violento assassinato revela a verdadeira face de seus habitantes. Alguém está vendendo drogas para os garotos na escola. Intriga, mistério, traição. Alguém viu a gente. Alguém saiu a gente até aqui. Acha que vão me matar? De David Lynch. Twin Peaks. Um grande sucesso da TV americana. Estreia domingo. Maré Alta. Uma investigação colocando Mike e Joe no submundo do tráfico de drogas. Você não devia se meter com o traficante. Pegou a pessoa errada. Eu creio que não. Agora você é um dos nossos. Maré Alta. Episódio inédito. Hoje, nove e meia da noite. Caçador de fortuna. O desaparecimento de um valioso objeto. Esse punhão. É a descoberta arqueológica mais importante dos últimos cem anos. Condenando a vida de um pesquisador. A execução do Dr. Martin será daqui a 48 horas. Eu juro por Deus, eu não fiz nada. E Carlton Dyle precisa correr contra o tempo. Estamos presos. Ai, meu Deus. O que a gente vai fazer? Caçador de fortuna. Episódio inédito. Nesta sexta, nove e meia da noite. Ele enganou muitas mulheres. Você é a única mulher que eu amo. E seus maridos também. Toca e nela de novo e você morre. Até que... Parou de respirar por causa de uma coisa que tem aqui. Spray de cabeça. Agora é a vez da justiça entrar em ação. Suspeitos podem dizer o que quiserem, mas os fatos falam por si sós. Estamos procurando alguém com uma raiva irresoluta e acesso a ferramentas de impacto. F. Bucky. Episódio inédito. Hoje, dez e meia da noite. F. 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 Thunder, missão no mar. Quero voltar pra casa pro meu verdadeiro pai. A filha de Spencer corre perigo e a equipe do Thunder entra em ação. Thunder, missão no mar. Episódio inédito. Nesta sexta, na Sessão Aventura. Quinze para as cinco da tarde. Globo e você. Tudo a ver. Nova York contra o crime. Esse cara fez um velhinho morrer. E provavelmente matou também uma senhora. Agrediu meu irmão. O detetive John Kelly tentando colocar um policial corrupto no banco dos réus. Ele está me apertando. Quer dinheiro pra deixar isso pra lá? Você está me oferecendo dinheiro? Nova York contra o crime. Episódio inédito. Neste domingo, depois do Fantástico. Neste domingo, o Homem da Máfia. Um atentado. Ele foi baleado. Roger, há um passo da atentade sobre Vini. Eu sei que você está querendo matar Vini Terra Nova. Eu só não sei por quê. O Homem da Máfia. Neste domingo. 11. 89. A Globo pega pra valer. Nesta terça, Mistério no Saara. Uma montanha sagrada repleta de segredos. Lendas. Magia. Deixa. Nós. Nós encontramos. Um homem disposto a desvendar os enigmas de uma civilização. Eu vou continuar. Já estou quase lá. Eu sinto. Capaz de enfrentar todos os desafios. Deia! Mistério no Saara. Com Michael York e Ben Tindley. Minissérie em oito capítulos. De terça a sexta. Dez e meia. Janeiro, na Globo. Dois super motoqueiros entram em ação. By Crossers. Kim e Jim. Dois irmãos escolhidos por seres extraterrestres para defender o planeta Terra. By Crossers. Na sessão Aventura. Estreia hoje, 5h15 da tarde. Ficamos em verbo. Jack, você faz ideia do que seja olhar nos olhos do seu filho e ver que a inocência dele acabou? Eu nunca estuprei a minha filha. Um pai acusado de violentar a própria filha. Inocente ou culpado. É uma criança com os pais vivos sendo criada como órfã. Comando o Doutor. Episódio inédito. Neste domingo, 9h da noite. Uma usina nuclear em perigo. Um mal-entendido pode transformar uma operação de ajuda num conflito internacional. Onde e agora, derrubamos vocês. Águia de Fogo. Episódio inédito. Nesta quinta, 10h30 da noite. Quem te viu? Quem te vê? É God. 38 anos com você. Gertie era mãe, esposa e artista. A gente vai comprar uma terra só nossa. Uma vida simples, violentamente transformada. Em Detroit, você tem que aprender a falar direito. Chacaipira comunista. Pondo fim a todos os seus sonhos. É isso que está alimentando nossos filhos agora. Isso é o mesmo. Coragem de Viver. Minissérie em 4 capítulos com Jane Fonda. Vencedora do Prêmio Emmy. O Oscar da TV americana. Estreia nesta terça, depois da TV Pirata. Nesta terça, o Submarino da Morte. Operação Fogo. A marinha americana numa missão secreta. Nós vamos sair e fingir que começou uma guerra. Sabotagem, violência e terror a bordo de um submarino nuclear. Como está o capitão? Está totalmente louco. E a tripulação? Acreditam mesmo que o mundo está prestes a virar fumaça. Alerta vermelha. Estamos em alerta vermelha. O Submarino da Morte. Minissérie em 4 capítulos. Estreia nesta terça, 10h30. Este é Frank Jenneck. O detetive mais respeitado de Nova York. Ouviu falar do assassinato de uma cantora de bar. Chamada Buck Dook. O chefe de uma equipe que luta contra a corrupção dentro da força policial. Dois tiras que eu conheço. Usam uniformes. Eu ouvi dizer que vendem armas. Em nome da lei. Minissérie em 4 capítulos. Estreia nesta terça. Marinho. Londres. 1888. Das sombras surge um terrível assassino. Que afavora toda a cidade. Todas essas mulheres mortas. Por que não fazem nada? E marca seu nome com sangue na história. Se a tal vítima não é importante. O assassino deve ser. Jack, o estripador. Minissérie em 4 capítulos. Com Michael Caine e James Seymour. Estreia nesta terça. 10h30. Neste domingo. 2h. O alienígena mais simpático do mundo. Alf. O Etei Mozo. 2h30. Uma prova de fogo para o pequeno mestre. 3h. O mistério do navio fantasma. Profissão. Perigo. 4h. Maddy e David se envolvem numa trama internacional. A gata e o rato. 5h. Magnum. Na pista de um esperto ladrão de joias. 6h. Sol. Mar. Verão. O clima está para o amor. Na Armação Ilimitada. 7h. O quarteto mais louco do Brasil. Os Trapalhões. Neste domingo. Vem quente. Agite com a gente. Uma metirão nos meus filhos. Tem sangue. Tem sangue por toda parte. Farma Fawcett. É Diane Downs. Uma mulher acusada de atirar nos próprios filhos. Ela é a mãe dessas crianças. Por que iria fazer uma coisa dessas? Um crime que desafiou a justiça. E apalou a opinião pública americana. A Diane já entrou em um monte de contradições. Não existe um estranho cabeludo. Você sabe o que eu sinto visitando a minha filha, tendo um guarda parado lá como se fosse agredi-la? Sacrifício final. Uma história real com Farrah Fawcett, John Shea e Ryan O'Neal. Minissérie em quatro capítulos. Estreia amanhã. 10h30 da noite. Oferecimento fabricantes de massas, simplicidade e imaginação. Isso dá macarrão. Amanhã, delegacia de mulheres. Eu estou morta de medo. Para proteger uma amiga, Marineide põe em risco a carreira policial. Como eu queria, minha filha, que você não estivesse nessa situação. E agora? Agora tu está ferrada. Elas não usam black tie. Participação especial. Eva Vilma, Paulo Goulart, Pia Seidel, Denis Carvalho e Natália Duvale. Delegacia de mulheres. Amanhã, depois de Rainha da Sucata. A Globo 90 é nota 100. Tela Quente. Oferecimento promoção lojão Sempidoshiba. Compre Sempidoshiba e ganhe a loja. Anos Rebeldes. Última semana. A minha maior preocupação é com a segurança do aparelho onde vamos esconder o embaixador. João e Heloísa. Participando do sequestro do embaixador suíço. Tem carro esquisito aí, cara. Anos Rebeldes. Série Brasileira. Amanhã, depois da Terça Nobre. Oferecimento Antártica. A cerveja mais vendida do Brasil. Uma paixão nacional.